Disputado desde 1961, o Campeonato Baiano de Kart resiste ao tempo, se reinventando a cada temporada, sempre experimentando momentos de crescimento, como atualmente, que volta a reunir cerca de 50 pilotos no cartódromo Ayrton Senna. Já se vão quase 60 anos desde quando o saudoso Paulo Daná trouxe os primeiros karts para a Bahia. Daquela época até os dias atuais, o kart passou por diversas fases, mas nunca deixou de ser um dos programas mais esperados do Domingão dos Baianos. Um dos motivos da sua longevidade foi sempre se reinventar, tendo a paixão do baiano pelo automobilismo como combustível natural para sempre ser assunto no cotidiano da cidade nos últimos 60 anos. A reinvenção do kart baiano vai acontecer mais uma vez, impulsionada pelo pujante crescimento que a modalidade vem experimentando. Foi dada a largada. Faça parte dessa história.